Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui para o canal moçada Vim buscar uma mercadoria aqui na fazenda aqui do meu primo Vou mostrar aqui para vocês o pé de manga aqui ó, esse pé de manga aqui tem mais de vinte anos, manga urinha Está carregada ó, olha o tanto de manga, só manga, essa aqui é manga top, ela parece madura mas na verdade ela não está Pesa o tronco do pau Ali na frente tem umas peixe de moça também, manga peixe de moça boa, olha o tamanho do tronco O tronco aqui tem muito janeiro viu Vim pegar umas mandiocas ali ó Vim pegar umas mandiocas aqui para a gente manipular amanhã Está aí, olha o caminhão ali, veio a Confeição e Loulou E agora a gente já almoçou aqui e a gente vai pegar descendo Aí resolvi fazer esse videozinho aqui e mostrar para vocês, olha que paisagem maravilhosa Morro lá em cima, cheio de piqui Guerova, ali embaixo tem um rio Aí quem está aí dirigindo E aí Confeição Fala para o povo aí ó Oi pessoal Bora Loulou Certo aí? Você vai dirigindo Então vambora O que que impede isso aí, né? Na vaca, pinta a cama Vambora, vambora Vambora, né? Vambora Olha aí ó Quem está aí Que hora é essa aí Que hora é essa aí 1,50 1,50? É isso Daqui lá em casa é 50 km Então o caminhão deve ser 1,50 Então quando for 3 horas Nós está lá 3 horas Olha aí ó Paisagem mais linda Os gado estavam aqui agorinha Mas acho que já Sumiram Aí para cima E aí Pessoal aqui está de rachar também Aliás Capuleira A vegetação Nativa Então colo aqui embaixo E Ali na frente tem um Profinamento A gente veio Pegar umas mudas aqui Pegar umas mandiovas Para tirar a muda De mandiovas Para plantar já Que é mais um Mais um pé de Mangorinha Esquita Eu acho que Essa manga aí Não é uma Mangorinha de verdade Não Coquinha Então não é Mangorinha não Pessoal É coquinha Mangorinha Ela não é Ela é mais Rosinha Tem internet Caseira Meio Porque as goiaba Cheia de bicho Tem que vir aqui Para pescar Né Você só já morou aqui Não já aconteceu Falei o povo aí Como é que era Vai para cá Muito bom Aqui é um paraíso Né Gostava daqui Gostava É Agora que está melhor Porque tem energia A tecnologia Já chegou aqui Na internet Porque na época Que eu morava Não tinha nem energia Era na luz De lamparina De um avião Mesmo E agora Já está bem Materno Visto do que era Antes A facilidade Já está bem Avançada Aqui Tem internet Tem estrada de carro Aqui Tem estrada de carro Tinha né Mas nem Cavalo Cavalo Três dias de viagem De chegar na cidade É de pé É de cavalo Ou de Carroça Charré de carroça Nós em vacidade Quando nós morávamos aqui Era no Também é um leiteiro Que saia aqui das fazendas Para levar para a cidade Entregar E levava nós Para precisar Olha quem está mexendo aí E agora Só está Mudou né Valorizou para caramba Aqui a propriedade Alguém sabe Que madeira é essa aí Sabe que vocês são Não Não Olha o Brasil Aroeira Isso aqui é aroeira Tem muita Aroeira Aqui Tem muita Aroeira Aqui é muita Aroeira Isso aqui Tudo destaca Aroeira Está vendo Olha Mais aroeira Ali Olha o pano de aroeira Que tem aí Aroeira Tem muita Tem muita Aqui é cheia Criação de gado Criação de gado Criação de gado Tão quente Que plantava aqui Da onde Nós fazemos aqui Da mãe dele Falou Aqui Está passando agora Mais um pézinho de aroeira Aqui Aqui De plantava De plantava roça Amelho Feijão Arroz Uma paisagem Lá no final Mega bonito Só que aqui A volta É só para Passear Ou não Para morar mesmo No dia a dia Acho que não é muito barão Quero dizer Eu acho Aí O piquinho Aqui também tem piquinho Olha o pé do piquinho Aqui lá Olha o final O piquinho Passava dentro Aquela vegetação Aí Aí na frente Tem um brical Uma fábrica De fazer Brita De calcário Aí depois Nós pegamos A estrada Né Aqui não era para ser tão quente Não era para ser tão calor Tem que ir na água É Olha o pé Piquinho aí no chão Mas é onde? Acho que foi na Pegou não Deve deixou cair É Aí ó Você arrisca Vim aqui Olha o lado aí Coragem de vir aqui É o onça Vim A menina lá A irmã do piquinho Estava falando Para pegar o piquinho Lá no meio do mar E O acaso cabrão Lá embaixo Lendo piquinho Hoje? É Não tem como A irmã do piquinho A irmã do piquinho A irmã do piquinho Tem? Não vira não Eu sabia que a cascavel Comendo piquinho Cascavel Comendo piquinho Cascavel Comendo piquinho Aí eles Voltam para trás Ah Vegetação aqui Capoeira A gente chama aqui de capoeira Hoje quando eu vim Eu vim Vou ficar o caco Aí Tinha um buraco A cabelo Com ninguém Batou pedra Aqui é Você tem que Tassar E fechar A porteira Porque Senão os gatos Saem tudo E aí Não fui eu não Já estava A cabra não veio aqui ainda Mas aqui é Aí nessa parte daqui A de vidro Aí só tem menos gato Vem mais Tem mais Aí a capa de preta Virem A capa de preta Aí Bora Agora está mais pé Aí o cascavel Lá um Pocói pegou Ele Ou não Cascavel Aí correu Correu de medo Aqui embaixo Não precisa pegar Mais Mais Não Pei de moça Aquela pei de moça Que é boa Ou tá bom Tá bom Vai Ah Aqui passa um cordinho Né Essa cordinha Tá cheia A cavinha Aí Tá cheia De funcionário Trabalho na brical Ali Da linha Da angola Vou mais deslargar Pra nós pegar Vamos pegar um pouquinho De vimanga Tá vindo um carro Aí atrás Tá vindo um carro Aí atrás Tá vindo um carro Mas vai para aqui Vou parar aqui Não Vou pegar Nossa De emagreção Então galera É isso aí Finalizar o vídeo Por aqui Então vai ficar Muito longo Então beleza galera Até o próximo vídeo Tchau